Esta vida é um corridinho, corre, corre sem parar, então vamos lá correr, os telemóveis desligar, para ninguém se chatear. Esta comédia é para divertir, vamos todos sorrir, ou mesmo morrer à vontade, sempre é melhor que chorar. Corre, corre, corridinho, corre a vida sem parar. Eu não quero dar o que tu faz, nem se trouxeu, não quero que tu, não era quem deu. Bom, vamos lá acabar com esta conversa dos genios, pode ser. Eu acho que é muito maior. Ai, os senhores, Bamba, eu já nem conheço os genios, e tu já estás cheio de vacilas. Eu gosto de não fiques assim. Quem sabe os genios não te vai fazer arrebentar. Eu me tinha feito comédia ligeira, e portanto foi uma surpresa ter sido convidado para fazer, e está a ser uma experiência fantástica, estou a achar-me-te a piada. É ótimo trabalhar com o Otávio e com os outros colegas também, mas claro, o Otávio é uma referência deste género de teatro em Portugal, e farto-me de aprender. Está lá fora... Está lá fora o Otávio, mas tem quem é? Os Jeremias! Mas afinal, quem é os Jeremias? Quem é os Jeremias? Mas não me perguntes quem é os Jeremias. Só vendo, e mesmo depois de ver, ainda não sei se vais saber quem é os Jeremias. Mas eu aconselho a todos a virem ver quem é os Jeremias, porque se vão divertir. E nesta altura, mais do que nunca, nós precisamos de rir, divertir-nos, pelo menos durante quase duas horas. E depois temos mais energia para pensar, como superar os problemas que todos nós temos. O que é que tu estás a fazer? Ah, não filmei tudo. É? Eu agora fico tudo. É para pôr no YouTube. E o outro! Esta vai para onde é que se não se deve. O que é que estás a fazer? A tirar uma Elcia. A tirar uma Elcia. A tirar uma Elcia. A tirar uma Elcia. Está na moda. Está na moda. Ai, agora está mais bom. Ai, não digo, tem fome. Porque se não me virou. Agora vai com os homens. E entra, desisto. É lá em mim. Eu agora no táxi. Claro que não me espalhou. Não. Pé. Pé. O Germias não para de crescer. Anda cá. Anda cá. Anda cá. O Germias está a ficar enorme. Não. Não. Não são um beijinho. São um beijinho. São um beijinho. São um beijinho. Aproveita. 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 Se eu tiverem um coronário é só de ser. Não, não me conta o salva. Não quiser to é o que. Mas se entrar quieto. Aproveita. Coisa. Ai, ficar muito so … Ha! Quem é o Germias? Vocês gostavam de saber quem é, mas para saberem quem é, tem que a vir, aqui é o Teatro Germano Cortese na Casa do Artista, está bem? venham, apareçam, vocês vão se divertir promessa do Otávio Obrigado